Oi gente, então eu cheguei aqui no shopping, finalmente, depois de mais ou menos uma hora e é o shopping que eu quero mostrar pra vocês, é muito bacana, se você mora aqui em Slington ou perto de Londres, venha visitar esse shopping, você vai gostar é um shopping de produtos italianos, família burguesa, tradicional, os perfumes são maravilhosos não são caros e são bem fixantes, tá bom? Então vou mostrar pra vocês, a moça da loja me deixou filmar, ela é muito bacana Tá aí, o nome do shopping é esse é na Apple Street Olha como é lindo Ai gente, é lindo Não, 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 não Não, não Amém Próximo dia Próximo dia Então é isso aí, tá bom? Vou deixar vocês agora Um beijo e uma boa terça-feira Tchau!